Olá! Hoje estou aqui para passar para vocês, avançados, um treininho novo. Vamos ver qual é? Vamos começar com alguns alongamentos dinâmicos. O que seriam os alongamentos dinâmicos? Seriam aqueles alongamentos que a gente balança para conseguir alcançar um nível de flexibilidade melhor. Vamos começar com as duas pernas juntas. Eu vou descer, bater minha mão no chão e voltar. Desço, tento bater a mão no chão e volto. Mantenha o joelho bem esticado. Nove. Dez. Ok, afasta uma perna da outra. Eu quero isso aqui agora. A gente vai descer e lá no final você vai tentar insistir três vezes. Aí eu volto e aí você faz um, dois, três e vai para o outro lado. Deixa alongar. Um, dois, três. Para o outro lado. Su, tenta sempre empurrar o seu joelho para frente. Su, tenta sempre empurrar o seu joelho para frente. Ok, mantenho as duas pernas abertas. A gente vai fazer o seguinte. Uma vez a mão na frente e uma vez eu jogo ela lá para trás. Volto. Uma vez na frente e uma vez para trás. Volto. Isso. E vai tentando uma amplitude maior. Todos os alongamentos são dez repetições. E a última. Ok, fecha a perna. Vou estender meu braço esquerdo para frente e vou chutar com a minha perna direita. Eu não abaixo a minha mão. Eu faço com que meu pé suba até a minha mão. Então, ó. Perna esticada. Sobe. Sete. Dez. Ok, vamos trocar o lado. Deixa eu fazer para cá. Esticou. Subiu, vá. A última. Desce. Muito bem. Vamos agora abraçar um joelho. Seguro. Solto. Vou com a outra perna. Puxo. Equilibro. Solto. Puxo. Solto. E vou trocando até o contato desce. Puxa sempre o mais alto possível que você conseguir. Nove. Dez. Muito bem. Meu colchonete está aqui pertinho. Vamos ajoelhar. E a gente vai fazer esse alongamento aqui para a coluna, ó. Eu sento. Alongo minha coluna. E subo, puxando. A coluna. Até terminar no pescoço e fechar a escápula. Aí eu volto. Quero dez vezes também. Lembra de fechar bem a escápula lá no final do movimento. Tchau, 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 tchau Só mais três A última O décimo Muito bem E aí, em seguida agora Vem os exercícios do nível avançado Vamos ver quais são Vamos aos exercícios do nível avançado de hoje Seguinte Vamos começar com quarenta socos Eu giro para um lado, giro para o outro E a gente vai contar até quarenta Vamos juntos? Valendo Vinte e um Trinta Dez Nove Acelera Cinco Quatro Três Dois Um Vou deslocar de lado Dois Vou dar duas joelhadas Dois Vou Vou E duas joelhadas Cinco Vamos até vinte Seis Seis Oito Dez 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 Mais uma, 20, ok, vou pro carrinho de mão, quanto mais fechado a minha perna, desde que eu mantenho o joelho bem esticado, melhor, vamos descer até a prancha, aí eu vou puxar meu joelho pro lado, vou puxar pro outro e vou voltar. A gente vai fazer isso 10 vezes, vamos lá? I see. A gente vai fazer isso 10 vezes, vamos lá? E a última. 10, muito bem, vamos deitar no colchão, barriga pra cima, vamos fazer 20 abdominais bicicleta com a perna esticada, eu não dobro a minha perna, ok? Ok? Posicionou, subiu, vai! 20, ok, desceu. A gente vai fazer flexão de braço. Para os homens de plantão, por favor, fazer 15 flexões sem o joelho. Para as mulheres, vai fazer o mais próximo de 12 repetições sem apoio do joelho. Se não der pra chegar em 12, apoia o joelho e termina. Vamos lá? 13, 15. Deita de barriga pra baixo, vamos subir o troco pra trás, olhando pro colchonete, segura 30 segundos. 9, 8, 4, 3, 2, 1. Respira, bebe uma água, 15 segundos de intervalo e a gente vai repetir tudo juntos. Vamos lá? Vamos posicionar e vamos começar no soco novamente. Lembrando que são 40. 3, 2, valendo! Acelera! 20! 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Posiciona e vai! Sobe! 2, vai! 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Tchau! A última, 20. Posiciona com o carrinho de mão. Vai. Puxa, puxa e volta. Puxa e volta. Puxa, puxa e volta. Puxa, puxa e volta. Puxa, puxa e volta. Puxa, puxa e volta. Virou, vamos para a flexão. Lembrando da postura na flexão. Não deixe o quadril cair antes do ombro, tá? Não deixe o quadril ficar abaixo do seu ombro. Sempre na altura do ombro. Puxa, puxa e volta. Muito bem, deitor. Olha para o colchão, sobe e sustenta. Ativa o glúteo, ativa o posterior de coxa, fecha sua escápula e ativa sua lombar. 5, 4, 3, 2, 1. Respirou. Mais 15 segundos para tomar aquela água. Ó, pingando já aqui. Mas para você, nível avançado, eu quero mais duas voltas nesse circuito e logo após vai para o desafio. Então, vamos para o desafio aberto à saúde, nível avançado. Olha só. Vamos fazer o conhecido burp por muitos. A gente vai descer, apoiar a mão. Jogo, deito, puxo e pulo, jogando a mão para cima. Quero 12 repetições. A gente vai descer, apoiar a mão para cima. 10. 10. 12. Muito bem. Aí você vai descansar. 20 segundos. Respira. Respira. Bebe uma água. E faz mais quatro repetições para mim. Na verdade, ó, como é que a gente fica ofegante. É um total de quatro séries. São quatro repetições de 12 burpees com 20 segundos de intervalo, ok? Quero só ver. E aguardem os próximos vídeos que vem mais ideias de exercícios boas por aí. Tchau. 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 Tchau.